Nós somos natureza, somos tecnologia, somos inovação, nós somos a transformação. O plantio, a fertilidade, a produtividade. Cada semente lançada hoje garante o sustento do amanhã. Isso é ser agro, é crescimento, evolução e prosperidade. Ser agro é se desafiar. Se doar é trabalhar duro de sol a sol em prol de famílias que você nunca irá conhecer. Quem é agro não abaixa a cabeça porque sabe muito bem a razão do seu esforço. Não tem espaço para o baixo astral. Aqui é alegria. Onde quer que haja verde, lavouras carregadas, terras férteis, esse é o nosso lugar. Nascemos no interior de Minas Gerais, repleto de sonhos e ambições. Já estamos espalhados pelo país, levando a alegria de ser agro, sempre ao lado do produtor rural. Ser agro é isto, é estar junto, cercado por pessoas determinadas e profissionais de verdade. Que nos impulsionam ao sucesso. Seguimos a caminhada sempre em frente, sempre pelo agro, com coragem e trabalho. Podemos conquistar o mundo. AgroCP. Soluções agrointeligentes. De Minas para o Brasil.